Quando o Mildibardo serviu numa missão Com Geralt e Rivia surgiu esta canção Lutou com o lobo branco e um diabo astuto Seus soldados elfos com os cascos pisaram tudo Vieram me pegar, puderam me enganar Até meu alaúde, quiseram quebrar Os chifres do diabo, fizeram um grande estrago Gritou o grande bruxo, pra que reclamar? Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante Ó vale abundante Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante Nos confins do mundo, pegou o diabo imundo E deu uma surra, pra não esquecer Os elfos trespassou, ele os expulsou E foi na montanha, de onde eles vêm Ele os dizimou, até o fim lutou Ele é quem nos garante Ele é quem nos garante, a guerra cessou Esta é a canção, de um grande campeão Arrumem cerveja, pra ele então Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante Ó vale abundante, ó vale abundante Deu um trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante Deu um trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante Ó vale abundante, ó vale abundante Deu um trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante